Na minha cama louca mais caliente Nesse quarto a gente se entende Quando cê sabe, só eu faço melhor que ele Se esse, se mexer com a minha baby Disparo a mira laser Vai pra ver só bala voando na testa Só tão tentando ser a gente Se a vida cara eu te chamo pra viver comigo Cê pode escolher a bolsa Quando a noite começa ela tá na minha cama Pedindo outra bala pra fuder mais louca Então vem você já sabe qual que é o suíte Seu corpo no meu fazendo seu feitiço Toda vez ela fala, céu, cê no mundo Faz o que cê quer e nunca me escuta Vai ser melhor você se acostumar Que se envolver então segura Parece ginasta, baby, olha essa abertura Ela quer me engolir porque eu choro e tu engula Não quero ver sua fashion, só te quero novo Se joga na minha, não quero ouvir desculpa Quer me diz como quer Que que eu vou te fazer Achar que é bad E eu só te coloquei uma vez Pra tu não me esquecer Te divido com a bebe E faço as duas se entender Mas hoje pode ser sua vez De jogar forte ou se envolver Com, 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 o que quiser dar vida Seu olhar de malvada sempre te define Me olha com essa cor, eu sei Não dá pra fingir que eu te deixo molhar Então vem na ponta do pé Enquanto cê bola meu pé Me deu estresse Eu sei, eu sei Foda-se o resto O que cê precisa me pede Vou ter a vender pro trap Vou fazer cê pisar em rap Eu sei que ela não resiste Sei que o clima esquenta, se acendo o rachis Ela vem pra minha cama e eu nem fiz o convite Te leva além do seu limite Caminho pra minha casa, ela sabe de cor Não quero a sua amiga, cê faz bem melhor Pode escolher tudo que tem nessa história Sua bunda é grande, cabe até no outdoor Te quero pelada, só usou nessa joia Sei da sua intenção quando você me olha Faz a noite toda e não quer que eu vá embora Mandando mensagem tipo toda hora Mas agora eu não posso porque eu tô no estúdio Baby, não me confunde com cara comum Até gosta do dia, mas me dá no escuro E quando eu quiser te procuro Na minha cama louca mais carente Nesse quarto a gente se entende De fundo cê sabe, só eu faço melhor que ele Se esse, por se mexer com a minha baby Disparo a mira laser Vai, 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 só bala voando na testa Só tão tentando ser a gente Se a vida cara eu te chamo pra viver comigo Cê pode escolher a bolsa Quando a noite começa ela tá na minha cama Pedindo outra bala pra fuder mais louca Então vem você já sabe qual que é o suíte Seu corpo no meu fazendo seu feitiço E se você? Se você missed... Ta babaca... O煒 Vlog lá tô... ... Eu! 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 Eu!